Lembro quando te encontrei, tudo novo se fez Os abraços que senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí e você me levantou Eu achava está bem, mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti E eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Eu lembro quando te encontrei, tudo novo se fez Os abraços que senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí e você me levantou Eu achava está bem, mas me rendo eu Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo eu E eu me rendo eu Me rendo eu 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 Eu me rendo eu